Rapaziada, como é que vocês estão? Aqui é a Júnior de Moto, tudo sobre moto. Você encontra aqui o bonitão, o Brad Pitt da mecânica. Bora pra mais um vídeozão aqui. De pitch, meu amigo. Só tá o pitch mesmo. O Brad já foi-se embora. Bora aqui, rapaziada. Brincadeira. Bora aqui, ó. O que que acontece? A gente vê muito o Pop 110 quebrando. Dando problema no rolamento, né? Barulho. Certo? Dá barulho na parte da embreagem. Dá barulho aqui no comando. Se apertar demais aqui a parte da torre, ele acaba aqui travando o rolamento. Ah, rapaziada, agora eu te pergunto. Esse daqui é um motor Pop 100. É um motorzinho 100, resistente. Muito simples. Mecânica incrivelmente simples demais. Esse talvez seja o segredo da Yamaha. Pessoal, a gente vai tocar no nome da Yamaha porque ela ficou o mesmo feijão com arroz de 2000 até 2015. Que foi um motor que deu certo demais. Tipo, aquela Factozinha. Até a Facto, pessoal. Daí, Flamberg até a Facto. Foi aquele mesmo feijãozinho com arroz 125. E aqui, pessoal, esse motorzinho, se não me engano, vem de 97. De 90... Esse mesmo sistema que só mudou a questão de embreagem, pessoal. A questão de embreagem. Certo? Mas o restante é tudo a mesma coisa. Tá? Precisa mudar a coisa mínima. Aí eu tive... A gente vai começar a pensar um motor tão simples, tão bem feito, resistente, robusto, lubrifica bem. Aí a galera vai e faz um motor 110 que quebra rápido. Certo? Dá problema rápido. Dá problema em tudo quanto é lugar. Apresenta barulho. E esse daqui só apresentou barulho porque a biela já estava só o bagaço, pessoal. Ó, correntezinha apertadinha, bonitinho, tudo lubrificado, tudo bonito, né? Aí aqui, ó. Kit cilindrozinho, ó. Zero, pessoal. Cara, aí eu te pergunto assim. Por que que a galera não continua, né? Nesse mesmo ritmo, né? Simples, forte e dura bem. Forte assim, resistente, que eu quero dizer. Aí a galera vai e inventa um troço, né? Num motor que acaba que dando problema muito mais cedo porque a pessoa... Quem é o consumidor final? Paga caro e ainda tem que ter os pós-compra, né? O pós-compra que é a dor de cabeça da manutenção que todo o transporte dá. Mas, cara, poderia ser um pouquinho mais tarde, né? Tipo assim, demorar mais pra quebrar. Quem sabe, não. Pessoal, eu tô analisando uma mecânica tão simples mas que dá tão certo. Certo? Entende? Aí eu fico me perguntando por que que a galera faz uma coisa, né, diferente e que dá errado. Porque tudo é um projeto, pessoal. Isso aqui tudo é um projeto. E nesse projeto, eles avaliam todos os pós e contra. Eu tenho certeza que esses pós e contra eles conseguem ver. Certo? Ah, Jande, mas o cabo tem que ter ferramenta certa tem que dar torque não sei o que. Tudo bem. Sempre foi assim. Sempre teve que dar torque sempre teve que ter ferramenta mas nem todo mundo tem. E aqui, ó. Aqui, ó. Eu apertei todos os parafusos aqui, ó. Aqui, ó. No braçômetro. Certo? Braçômetro. Entendeu? E veja qual é desses que vai vazar. Certo? A gente tem uma certa experiência. Tem sim, claro. Isso conta muito. E acontece agora na torre da parte da POP 110 se você der um apertinho a mais trava o rolamento. Babau. Você perdeu o rolamento. Botou para funcionar, perde. Já era. Certo? Então, olha aqui. É tão simples. Funciona bem. E resistente. Certo? O motor desse quando ele vem bater, cara, já tem muito. Para vocês verem. Vem muito moto aqui para fazer motor. mais bis, pop, cara. É difícil aparecer. E a galera, o perfil da galera que pega moto ronda é a galera cupim de ferro. A galera cupim de ferro puro. A galera bota para destruir, bota para arrebentar. Não troca. E outro. Eu quero ver. Nunca, nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Assim, presencialmente. Presencialmente. Eu frente a frente com a pessoa. está aqui a minha YBR. Nunca. Nunca vi o caba fazendo isso na YBR, na Factor. Nunca vi ele fazendo na Yamaha. E a N300, na CB300, que trinca cabeçote, tudo no canto. Os cabas. Só pau, só cacete. Empinando. E aí? Eu te pergunto. Realmente, tem muitas coisas que vieram com uma qualidade bem baixa. Mas tem muita. Dona de modo que é um cupim de ferro puro, rapaziada. Certo? E agora, a Yamaha não arrisca. Ela continua no mesmo feijãozinho com arroz, com seu chassi quebrando, com seu cubo trincando. Mas tudo bem. Até aí, pelo menos o motor está bom. Então, por aí vai, rapaziada. E a Yamaha está com lançamento. Se eu não me engano, é o 320. É o 320? Ou é 330? Depois vou pesquisar mais. Melhor eu. Gostei, gostei. 320 logo, 330. É um negócio que, ó, deu aquela ultrapassada no trezentão e que pode oferecer uma qualidade top para quem quer possuir uma na base de, na faixa de, na faixa não, na faixa dos trezentos, né? Cilindrada. Então, é uma boa opção. Bem top. Eu acho que vai agradar muita gente. E eu, se eu tivesse a oportunidade, né? De acionar uma facilidade maior, a gente conseguir, eu conseguir se comprar, né? Assim, mais facilidade. uma montanha aqui porque não tem concessionária aqui perto. Tudo é, tudo longe, pessoal. Entendeu? Então, mas está de boa. Até o próximo vídeo. Gostou? Não se esquece de se inscrever, deixar aquele likezão e ativar o sininho, rapaziada, porque todo dia tem vídeozão aqui no canal. Até o próximo. Valeu, tchau. Tchau.